O deputado Bruno Peixoto foi eleito presidente da Assembleia Legislativa de Goiás em fevereiro passado. Mandato de dois anos, entre 2023 e 2024. E ontem foi eleito para mais dois anos, 2025 e 2026. Nas duas ocasiões, com o voto dos 41 parlamentares da Lego, inclusive da oposição. Eu bati um papo com ele hoje à tarde, para falar disso e de outros assuntos. Ontem, além da eleição, foi aniversário de Bruno Peixoto. Presidente, cumprimentá-lo duplamente pelo aniversário esta semana. Fez quantos anos? 49 anos. 49 anos. Já está chegando uma idadezinha em que as coisas se definem. E também pela reeleição. Parabéns. Muito obrigado. Agradeço muito. E agradeço também os nossos deputados e deputadas estaduais, que compreenderam o nosso trabalho. E, evidente, com mais dois anos, 2025 e 2026, nós podemos fazer um planejamento a médio e longo prazo. Isso é muito importante, sim, para prestarmos um serviço à sociedade. E o instrumento dessa prestação de serviço são os nossos deputados e deputadas estaduais. Por que houve essa coisa inédita da reeleição e praticamente uma eleição após outra? Ontem, quando eu vi essa notícia, eu não compreendi o que aconteceu. Por que ele não foi eleito em fevereiro para os quatro anos e não para dois e depois para mais dois? Explica para a gente entender qual é a lógica disso. O nosso regimento interno, ele prevê eleições por bienio. Então, nós tivemos uma eleição para 2023 e 2024. Mas o que nos trouxe a ter essa unanimidade? Fui líder da oposição em governos do PSDB. Recebi e aceitei o convite de Ronaldo Caiado em 2018 para ocupar a liderança de governo. Até então, vinha sempre sendo oposição. Então, eu compreendo bem a necessidade dos deputados da oposição e a necessidade dos deputados da base. E essa compreensão facilitou em que eu mostrasse projetos para atender estes deputados e deputadas que sempre no intuito de servir a sociedade. E por que teve que antecipar agora? Aí os deputados e deputadas fizeram uma reunião que avaliou positivamente a nossa gestão e pediram para que eu permanecesse os dois últimos anos em virtude a um planejamento de médio e longo prazo. Por isso, houve a antecipação da eleição para os dois últimos anos. Tem que ter uma negociação muito grande de bastidores, alguma coisa assim, ou foi um acontecimento mais natural? Nós chegamos na Assembleia com muita austeridade nos gastos. Nós reduzimos custos de manutenção, nós reduzimos a folha, enfim, uma série de fatores fez com que conseguíssemos economizar. E essa economia, nós em diálogo com o governador Ronaldo Caiado, a quem eu trabalho de mãos dadas, conversamos com todos os deputados, fizemos devolução desse recurso que constitucionalmente nós recebemos mensalmente, conhecido como do Odésimo, nós devolvemos ao governo e o governo investiu em obras, obras solicitadas por nós, deputados e deputadas. Entre elas, 6 milhões para o Cora, o Hospital Oncológico, que está sendo construído. É ali perto do aeroporto. Correto. Nós também conseguimos mais de um milhão para o hospital que está sendo construído em Águas Lindas. Mais de 10 milhões para a construção de unidades do Corpo de Bombeiro nas cidades do nosso estado. Tudo isso, uma série de fatores, fatores eixos positivos, porque os deputados participaram dessas decisões, fez com que a união para o nosso projeto de reeleição. E agradeço muito, como disse no início, muito mesmo aos deputados e deputadas pela compreensão do nosso trabalho. A compreensão que nos trouxe unanimidade na eleição e unanimidade na reeleição e a antecipação da reeleição. Essa devolução do dinheiro que seria da Assembleia para o estado é coisa inédita, porque eu nunca ouvi falar isso. A primeira transferência ocorrera na legislatura passada, na 19ª, mas com valores que não se aproximam dos nossos. Transferiram um recurso que não chega a 25% do que nós fizemos em quatro meses. Em quatro meses, transferimos para o nosso governo do estado o valor superior a 30 milhões em quatro meses. Ou seja, nós vamos continuar reduzindo despesas do poder legislativo e o recurso aqui economizado será devolvido para o governo do estado com obras indicadas pelos deputados estaduais e as deputadas estaduais em sintonia com o governador Ronaldo Caiado. Então, essa parceria tem dado resultados, resultados positivos para a sociedade. Quando me perguntam se o presidente do poder legislativo tem que ser independente, o que eu tenho dito, exerço a vice-presidência do União Brasil, partido do governador. O governador é o nosso presidente. Fui líder do governo. Sou base e trabalho de uma maneira proveitosa para a sociedade. Essa união que tenho com o governador Ronaldo Caiado. Mas essa proximidade, ela não compromete exatamente essa independência? Aí vem a diferença. Eu fui líder da oposição. E enquanto líder da oposição, eu sei a necessidade dos deputados que integram a oposição. E a necessidade de usar os auditórios. A necessidade de expor suas ideias. A necessidade de não ter o cerceamento à palavra. Então, eu dou total liberdade para a oposição, o que em legislaturas anteriores não ocorria. Hoje, eu tenho total harmonia com a oposição dentro do poder legislativo estadual. Eles têm total liberdade de ações. E isso não exime o meu compromisso com o nosso governador Ronaldo Caiado, a quem eu gosto muito mesmo, e de levar esses benefícios para a sociedade. Então, o que está acontecendo é uma união do poder legislativo estadual e do nosso governador Ronaldo Caiado, em benefício à população. Tanto é que eu tive os votos da oposição. E o nosso projeto de antecipação da eleição foi proposto pelos deputados de oposição. Um fenômeno mais recente que são as emendas, chamadas até de emendas impositivas e tal. E que vai beneficiar diretamente o lugar que o legislador representa. Por exemplo, eu sou de Moza Arlândia, vamos botar lá. A Moza Arlândia precisa de uma ponte, o deputado pode levar essa ponte para lá. Ele não tem que ficar esperando sempre o executivo. Sim, foi um grande avanço as emendas impositivas. Que nós temos como modelo da Câmara Federal e adotadas no Estado. Então, nós votamos o orçamento, destinamos um percentual. Esse percentual nós chamamos de emendas impositivas que são destinadas para as cidades. Podem ser obras ou na área de infraestrutura, educação, saúde. Então, nós, deputados e deputadas, nos fortalecemos muito com a destinação desses recursos à cidade. Em dinheiro, quanto é que cabe aos deputados da Lego? Hoje, nós temos aproximadamente 13 milhões de orçamento impositivo a serem destinados aos municípios goianos. E a perspectiva para que, em 2024, nós vamos ter 15 milhões de orçamento impositivo por parlamentar. Eu não poderia terminar essa entrevista sem uma conversinha aqui, um convescotezinho com coisas mais pessoais. Você, eu tenho que chamar de você por causa da idade dele, a cara de menino que ele tem. E eu, do alto, meus 66 anos. 66 anos, mas extremamente conservado. Não é exatamente como eu me vejo, mas você é campineiro. Campineiro. Nasci em Campinas. Cresci em Campinas. Está aí um dos motivos que torço para o Atlético Clube Goianiense. Ah, e torço para o Atlético. É uma consequência... Natural. Jogou bola lá em Campinas, não? Joguei. Mas eu fiz um favor para o futebol quando eu parei. O pessoal comemorou, ainda bem que você parou. Você é casado, tem quantos filhos, como é que é? Sou casado. Formado em Direito, né? Sou formado em Direito, Economia, pós-graduado em Gestão e Controladoria, casado e tenho dois filhos, a Bruna e o Gabriel. De hobby, o que é que você faz? Não joga bola mais, né? Joga alguma coisa, tem um hobby, tem alguma diversão, o que é que te diverte? Olha, eu gostava muito de corrida de rua, muito mesmo. E também de andar de bike. Mas, estou parado ultimamente, mas quero retornar e vou retornar e já convidando a todos para o Bora de Bike dia 28, domingo. Ah, Bora de Bike com a presença luxuosa do presidente da Assembleia. Bruno Peixoto, mais uma vez, parabéns pela eleição, parabéns pelo aniversário. Eu é que agradeço, Carlos, muito obrigado, beijo no coração e acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, Bruno Peixoto, oficial no Instagram e também no Facebook. Beleza, foi um prazer conversar com você. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima.